Eu sou o Gabriel Sérgio Pai Barrego, do 8º CEMI e faço aula de robótica com o professor Jair. Aqui no Céu Dutra. É, no Céu Dutra. Aí a gente estava vendo que ia ter esse projeto, aí eu falei que achava que não ia dar para fazer. Aí no fim eu falei que não ia fazer. Aí eu estava em casa sem fazer nada, eu falei, vou tentar fazer. Hoje aqui, para ver se dá para entregar ainda. Aí eu fiz, aí eu fiz a galinha e ela fica tentando comer a minhoquinha, só que ela nunca consegue. Gira a manivela, a galinha tenta pegar a minhoca. Certo, mostra atrás como é que está a engrenagem. Gira agora para mim. Muito bom. Certo. E aí você assistiu o vídeo, você se inspirou em alguma coisa, foi ideia sua, como é que foi esse processo? Ah, eu estava vendo uns, como é que você diz, que eu vi como é que eu primeiro fazia um automata. Aí eu estava pensando em fazer um personagem mesmo, dois personagens. Aí eu pensei, não, ia ficar muito difícil. Falei, vamos basear na natureza. Aí tinha aquele do gato tentando pegar o rato. Falei, vou fazer também a presa e o predador. Aí eu fiz a da galinha e a minhoquinha caiu. Continua falando. Certo. Aí deu uma trabalhão, porque a gente ficou um tempão fazendo. Quanto tempo você levou para fazer isso? Seis horas. Seis horas? É, porque a minhoquinha e a galinha ficavam dando tanto problema. Aí minha irmã me ajudou a pintar. Raquel. Muito bom. Mais alguma coisa que você queira falar? Mostra de novo a galinha aí para a gente ver. É diferente assim? Muito bom. Legal. Parabéns, Gabriel, e parabéns, Raquel, pela pintura. Tá certo? E pelo trabalho. Muito bom. Gostei bastante, viu?